E é parece que esse bug não foi corrigido calma deixa eu tentar pegar uma frecha aqui parece que bugou aqui meu jogo ok tô com a frecha mas é a frecha mesmo que não tá aparecendo ali tá ligado então tá acontecendo um novo bug aqui nessa versão e fala galera aqui quem tá falando é o like playzinho e galera hoje eu tô aqui para trazer para vocês tudo que mudou na nova atualização atualização do Minecraft Pocket Edition 1.13.0.18 mano saiu aí uma nova beta novamente com várias correções de bugs aí mano que estavam acontecendo aqui nas versões passadas Beleza então hoje eu vou estar mostrando para vocês tudo que mudou aqui nessa nova atualização beleza a bem se você já gostou de ideia desse vídeo desse seu like se inscreva no canal compartilhe com seus amigos e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo beleza é isso então bora lá para o vídeo bem basicamente o primeiro bug tá aqui mano tá aqui na câmera de terceira pessoa basicamente o bug é esse galera antes na versão passada aqui no caso era a versão 1.13.0.15 mano meio que o rosto do personagem não focava aqui na tela tá ligado por lugar que eu girava ele meio que ficava vendo assim para baixo tá ligado então esse bug que meio que foi corrigido beleza e galera infelizmente mano teve um bug aqui que não foi corrigido que é aqui o bug dos animais tremendo mano eles ainda tão tremendo aí nessa versão vai acho que ele não conseguiu resolver esse bug ou então eles tentaram resolver e pensaram que tava um riso que tava resolvido mas na verdade não tava acho que deu para entender mas como vocês podem ver que a textura dos móveis tá meio que é tremendo tá ligado ali como vocês podem ver do cavalo tá tremendo mas quando basicamente eu tô longe assim tá ligado não parece que tá tremendo assim tanto beleza seguinte outro bug antes deixa eu tá colocando aqui de de manhã vem porque sempre é isso quando começa a gravar começa a escurecer né e o outro bug galera é o bug aqui da bússola antes na versão passada a bússola e o relógio a bússola a bússola e o relógio mano basicamente elas não não giravam tá ligado não tava com essa animação que vocês estão vendo aí agora mas agora nessa versão aqui esse bug foi corrigido e meio que a bússola tá indo aqui por lugar que eu giro e outro bug aqui galera é o bug das armadilhas mano que quando a gente basicamente tentava vestir elas aqui mano elas meio que eram jogado fora tá ligado mas agora basicamente ó a gente chega aqui e dá pra gente tá meio que colocando aqui equipando armadura completa né vem eu tava sofrendo com esse bug velho na versão passada meio meio que não tava conseguindo eu não tava conseguindo equipar que essa armadura mas agora tô conseguindo antes eu conseguia só e que pai lá entra e o escudo aqui mas agora tô conseguindo de boas beleza e basicamente o outro bug aqui mano é um bug que dá é o bug é que dá da cross qual era o bug que tava acontecendo velho eu não sei se eu vou ter alguma imagem algum vídeo para tomar tempo para você se eu tiver vai tá aparecendo na tela beleza meio que a cross bom não esperava a gente tá carregando aí mano antes mesmo da gente tá meio que carregando aqui a frecha aí ela já tirava tá ligado então aqui agora tá carregada ó tá carregada não eu tô sem frecha ou é o que mano é isso agora solta e aí galera meio que ué descobri outro bug aqui velho é parece que esse bug não foi corrigido não mas pior que foi sim ó a frecha meio que engata ali calma deixa eu tentar pegar uma frecha aqui parece que bugou aqui meu jogo ok tô com a frecha mas a frecha não tá aparecendo ali tá ligado então deve tá acontecendo um novo bug aqui nessa versão velho e galera velho como vocês podem ver aqui mano nessa versão o x pau dos móveis tá tudo desorganizado aqui tá ligado mano olha tá tudo desorganizado não tá tudo certo e eu digo aqui ó tem primeiro lugar velho tá tudo errado aqui em primeiro lugar que tem que ficar a galinha mano que eu me lembro muito bem então mano basicamente que tá desorganizado beleza o cara tá pegando aqui o x pau da llama né velho tá tá mostrando para vocês aqui ó calma aqui e ok quando vocês meio que vixe cadê a llama ué cadê a llama rapaz mano tá dando tudo errado nesse vídeo mesmo né velho cadê a llama e isso aqui é o x pau da llama bem só que não tá espalhando galera não tá espalhando mano aí já mão e daí deve ser outro bug galera mas basicamente o bug que foi corrigido da llama é que quando você montava doméstica vai ela basicamente você ia lá colocava o carpete né podia ser de qualquer como e o carpete não tava aparecendo nela beleza então o que foi resolvido mas agora aqui eu tô respondendo a llama e ela meio que não tá aparecendo mas deve tá invisível beleza e galera também foram corrigida e o bug dos desempenho né galera basicamente agora nosso desempenho aqui deve estar um pouco melhorado beleza foi um pouco melhorado foi corrigido e alguns bancos uma coisa também que eu não posso esquecer que mostrar pra vocês é o bug de quando a gente tentava e meio que mudar o idioma velho é meio como ele quase crachava tá ligado e meio que saía aí ficava tudo machado mas agora esse bug foi corrigido aí e agora você pode trocar seu idioma de boa beleza e outra coisa também galera que quando por exemplo seu arco estava gastado mano você não podia tá meio que jogando um arco fora ele meio que não saia tudo sem inventar por nada bem ele meio que ficar bugado beleza esse baguei também foi corrigido e agora dá para você tá aí jogando seu arco quebrado fora ou reparando ele de volta beleza mas bem basicamente isso daqui foi tudo o que mudou aqui nessa nova atualização do Minecraft 1.13.0.18 beta galera então espero muito que vocês tenham gostado se gostou desse seu like se inscreva no canal ative o sininho das notificações e compartilhe vídeo com seus amigos para os seus amigos não ficarem de fora aí da das novas versões do Minecraft beleza então é isso galera falou até o próximo vídeo fui